Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou porque é o dia que eu mais gosto da semana, é o dia mais aleatório. E hoje é um dia muito mais especial, porque é o centésimo SBS. Exatamente, 100 SBS, 100 quinta-feiras falando abobrinha. E vocês voltam, eu não entendo o porquê. Consegui juntar muito dinheiro com as doações de vocês, muitos pics. Estou rico, olha aí o quanto eu tenho na minha conta graças a vocês. E eu fiz um especial, que reflete bem o nível do canal e principalmente o de vocês. Reflete eu, o canal e os inscritos. Eu demorei três dias pra fazer esse fundo, então espero que vocês gostem. Esse aqui é o fundo, esse aqui é o especial. Esse é o especial do centésimo SBS. É o máximo que meu nível de edição permite fazer. Eu levei três dias pra fazer e é isso, é bem a sua cara mesmo. Então espero que vocês se divirtam. Hoje teremos um SBS extra, uma live que vai rolar a partir das sete horas da noite com convidados. E vamos continuar nos extras respondendo mais perguntas. Agradeço a vocês que estão aqui comigo todos os dias. Vocês são demais. Sem vocês não seria impossível, meus amigos. Muito obrigado pela jornada e que venha mais 100 SBS aí. Tá bom? Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Samir Pena. Belo Bet consegue com o seu haki impulsionar a força de vontade das pessoas. Conseguiria ela impulsionar o haki de alguém? Visto que haki também é força de vontade. Não, meu amigo. A fruta dela é a fruta do incentivo. Ela encoraja as pessoas e coragem e força de vontade, apesar de andarem na mesma casinha lado a lado, são coisas distintas. Força de vontade não tem como ser impulsionada a não ser pela própria pessoa. Vejam o Soap. O Soap não é alguém tão corajoso ao qual a fruta da Belo Bet seria incrível funcionando nele, mas ele tem uma grande força de vontade. Percebem como o Soap tem força de vontade, mas lhe falta coragem? Colocando a coragem lado a lado, teremos finalmente o maior guerreiro dos mares. Então não é possível impulsionar o haki de ninguém com esta fruta, porque seria muito roubado, convenhamos. Claro que não é um SBS completo se não tem pergunta de quem é mais forte e níveis de poderes. Quem é mais forte? Marco ou Ben Beckman? Excelente pergunta. Pergunto pra vocês já. Respondo com uma pergunta. Quem é o mais forte? Ben Beckman ou Marco? Deixa aqui embaixo. Quero saber. Se você respondeu Ben Beckman, eu quero saber de onde você tirou, porque você nem viu ele lutando. O cara usa arma de tacape. Como é que o cara é forte? O cara não atira? Que doideira é essa aí? O cara tem uma pistola. O cara tem uma arma, o cara usa a arma pra bater, não atira? Mas, seguindo a narrativa, narrativamente, o Ben Beckman, no cartão Viver Card, já foi dito que ele tá bem próximo ao ruivo, ele tem aquela cara de badass dele. Eu duvido que ele seja mais fraco que o Marco. Eu aposto que o Ben Beckman é mais forte que o Marco. Mas, mas meus amigos, o Marco é simplesmente incrível. Sabe uma passagem que eu gosto muito do Marco? A conversa dele com a Big Mom. Que a Big Mom, ela entendeu que o Marco era um grande problema, que lutar com ele demoraria muito. O Marco, ele é... Aquela fruta dele de ficar regenerando, ele volta, ele é incrível. Então, assim, ele tanca, ele cura, ele é forte. Ele é o pacote completo. Ele é o verdeiro MVP de qualquer série que ele entra. Qualquer arco, na verdade, que ele entre. Tá bom? Só que talvez, por ser tão equilibrado em tudo, o nível de poder dele também seja equivalente a tudo isso. E o Ben Beckman, eu realmente acho que, seguindo narrativamente naquela construção dos personagens que vão aparecendo, serem mais fortes, vai ser aí o Comandante Oco mais poderoso. E aí, isso aí acaba gerando até uma dúvida, né? Porque se o Ben Beckman, ele é poderoso, ele é forte, como é que vai fazer a tripulação dos Shanks? Com quem eles vão lutar? Isso meio que coloca como se eles já fossem ganhar qualquer luta, qualquer duelo, por ser a tripulação mais inexpugnável. Concordam comigo? Porque se o Shanks tem uma tripulação que é quase tudo o mesmo nível que ele, quem vai derrotar os caras? Ninguém? Então ele vai estar ali sem realmente... Pra ninguém superar a tripulação dos Shanks. Tá bom? Mudei um pouco de assunto, né? Mas, na minha opinião, é o Ben Beckman, o homem que não atira, o homem que bate com a arma. Mas, quem tem mais feitos até hoje, sem dúvidas, é o Marco. É um mirante, lutou contra as duas calamidades, é muito forte, muito poderoso. Muito, muito, muito. O Marco não dá. Ele é cabuloso, tá bom? Henrique Pimenta, você acha que o Sábio conseguiria derrotar o Doflaminho e o Dres Rosa? Eu apostaria que sim, tá bom? Ele já conhecia o Yu-Oh, o Haki de Fluxo, naquela garra de dragão dele. Ele treinou com o Dragon, ele treinou com o Kuma. O Kuma derrotou a tripulação do Luffy duas vezes já. Então ele treinou desde jovem com essas feras aí, é poderoso. Não à toa é o braço direito do Dragon. E sim, ainda mais com a Mera Mera no Mi. O Sábio é muito, muito poderoso. Principalmente naquela época ali em Dres Rosa, ao qual até mesmo contra um almirante. Vimos que ele se saiu muito bem, lutou. Se eu tivesse que apostar Sábio ou Doff naquele ponto, eu apostaria em Sábio com toda certeza. Leão Barros SG, você acha que o Sop ter Haki do Rei contradiz a premissa de que ele representa uma pessoa normal no bando? Muito pelo contrário. Leão, o que acontece em One Piece? One Piece tem diversas mensagens. Eu gosto de falar sócio, ética e morais. Que é pra formação de jovens e tudo mais. O Sop ter Haki do Rei é simplesmente fantástico. Porque é dito por ele ser uma pessoa normal, humano comum, no navio de monstros. O Oda colocando isso no Sop vai passar uma mensagem muito poderosa que uma pessoa normal e comum também pode nascer pra ser um rei. Entendeu? Uma mensagem muito mais poderosa do que a jornada do próprio Luffy. Começou ali no barriozinho, sem ninguém, somente com sonho. O Luffy tinha um início e um fim do seu sonho. Ele sabe qual é o final do sonho. Só falta ele completar essa linha. Isso é pra todo mundo. Se você tem um sonho na sua vida, você já tem 50% dele concluído. Porque você já sabe o que você quer. Entendeu? Agora é só você andar toda essa jornada, todo esse caminho. Não importa se você vai de barriozinho ou se você vai estar num navio enorme. Sacaram a analogia? O importante é você trilhar o caminho até seu sonho. Então eu acho que o Oda poderia passar uma mensagem muito legal com o Sop. Uma pessoa comum, humano normal. Não importa de onde veio. Mas que pode também se tornar um rei. Igual a vocês. Vamos lá, o Otton Oliveira. De acordo com as informações do Vivre Card e da Yamato. Ela tem algemas de Kairos aqui. Porém, Luffy quebrou usando o Ryuou avançado. A Pedra do Irmai foi apresentada como inquebrável. Além do mais, o Luffy quebrando a algema usando o Haki não seria um furo no roteiro. Já que o Rei e também o Luffy lá e o Don quebraram algemas explosivas normais. Se a lógica de quebrar Kairos aqui com o Haki for adotada. Então seria impossível de prender o Luffy, já que ele poderia sempre quebrar qualquer tipo de algema com o seu Ryuou avançado. Vamos lá, tem algumas coisas aqui que acabam se confundindo. Essa coisa das algemas de Yamato terem Kairos aqui é uma informação do Vivre Card e não consta no mangá. Mas, meus amigos, é aquela coisa. Se não atrapalha o canon, não tem problema. Só que aqui parece atrapalhar o canon. Porque nunca vimos Kairos aqui ser destruído. Tem aquela coisa das algemas de Yamato terem uma porcentagem menor, tá bom? De Kairos aqui e ser de ferro normal. Então, vamos colocar aqui que essas algemas tinham, sei lá, 40% da sua composição de Kairos aqui. O que poderia aí ser realmente destruído utilizando o Haki. 100% de Kairos aqui não vimos ainda ser destruído. Não vimos. Vimos lá a gaiola do Doth não cortou a fábrica que tinha as paredes de Kairos aqui. Ah, GT do Smoker. É só a pontinha da GT. Só a ponta que é Kairos aqui. O resto é aço normal. Entenderam? Kairos aqui não vimos ainda ser destruído. Nessa parte de Yamato que eu posso tentar colocar pra vocês é que, sim, as algemas com toda certeza tinham uma composição menor porque Yamato conseguia lutar muito bem. Muito bem mesmo. Ele até parou o Luffy, né? Derrotou a ult e tudo mais. Agora, esse ponto aqui. Luffy poderia, com essas algemas nele, ele mesmo tirar usando o seu Haki? Aí não. Aí não conseguiria. Tá bom? Independente da composição do Kairos aqui, realmente enfraquece o ponto do Luffy não conseguir utilizar o seu Haki. Ele só consegue isso tirando essas algemas porque, querendo ou não, por mais que ele treine, que ele treine essa resistência, ainda não deixa o foco 100% pra ele conseguir usar. Até agora, não vimos Luffy usando Haki quando tem Kairos aqui, nem qualquer outro personagem. Tá? Quando ele colocou aquela coleira explosiva e tirou as algemas, vocês podem ver que o Dom, ele usou o seu Hewou ali pra treinar. Mas enquanto estava com as algemas, não. Tá bom? Então é isso. Com a composição das algemas menores, Luffy consegue quebrar por conta de realmente dar o dano no aço, nos outros 60%, 50% que tem nessa composição e consegue destruir. Mas, lembre-se que Oda não falou isso no mangá. Foi no cartão Viver Card e isso vem de anotações de editores e tudo mais e não especificamente do Oda. Vamos lá. Murilo Mendes. Sobre a mãe do Sanji. No capítulo recente vimos que a cor da pele do King pode ser moreno, sem contar com a confirmação de que ele é loiro. Será que a Sora também era morena, mas ficou com a pele clara por conta da doença do chubo branco? Isso explica por que o Judge não conseguiu curar ela com toda a sua tecnologia, que era uma doença terminal. É uma excelente pergunta, deu bastante engajamento da galera discutindo aqui e tudo mais. Mas, vamos lá, a Sora ficou doente, confirmadíssima, por conta da droga que ela tomou para tirar os seus filhos, para salvar os seus filhos da alteração do DNA que o Judge estava fazendo e isso acabou gerando o Sanji. Então, a história acaba dizendo que foi a droga que ela tomou que enfraqueceu a sua saúde. Assim, esse ponto do King ser confirmado como loiro não foi confirmado, porque o mangá é preto e branco. Pode ser branco o cabelo dele, entendeu? Só que tem toda essa coisa, eu mostrei alguns vídeos aí que eu fiz no passado daquele navio St. Blitz que cai do céu, que o Sanji acha uma foto de uma mulher muito parecida com a sua mãe, vou colocar de novo aí para vocês. É de veras curiosa essa passagem, por que que num navio que estava em Skypiea, no céu... Tudo bem que esse navio St. Blitz, ele é daqui de baixo, era do mar mesmo e acabou se perdendo, só que é de 200 anos atrás. Mas, pode ter alguma conexão com a raça do King e a mãe do Sanji? Pode ter sim. Falando ainda dessa coisa da doença do chumbo branco, apesar da doença do chumbo branco ser de Fleavance, da ilha de Fleavance, que fica no North Blue, é um tanto quanto estranho, porque vemos como é que a doença atacou o Lau, como é que ela foi progredindo. Já com a Sora foi diferente, foi piorando, foi realmente... Ela ficou acamada, parece que teve muito a ver, do jeito que o Oda desenhou, assim, aquela coisa do pós-parto, que a sua saúde foi ficando mais fraca. Eu não acho que tenha a ver com a doença do chumbo branco, até porque como é que eles têm um contato? A não ser que o Judge utilizou esse chumbo branco em alguma coisa, em alguma composição. E eu vou ser sincero que não dá pra descartar isso daí não, tá bom? Por quê? Qual que é a droga que ela tomou? Tem um mistério por trás disso. E se tiver a composição do chumbo branco na droga que a Sora tomou? Paulo Vitor, sobre o despertar da Kumadubi do Luffy. Se não me engano, foi dito que no SBS que o Luffy é feito de borracha natural. O que eu penso que pode ser o despertar é o Luffy ganhar propriedades da borracha industrial, que é muito mais resistente em diversos aspectos. O mais interessante é que esse processo tornar a borracha mais resistente é chamado vulcanização, e ocorre em altas temperaturas. Então, meu palpite é isso que vai acontecer durante a luta contra o H&M. Eu gostei do processo industrial. Que processo industrial? Ficar tão em 1500 lá, bicho. Não toma nem chuveiro quente eles têm. Como é que eu ia fazer processo industrial? Lembre-se que borracha no mundo de One Piece parece ser uma coisa meio nova, porque a Big Mom não sabia o que era borracha. Teve uma luta ali que o Luffy falou, eu sou de borracha! É Big Mom? O que é borracha? Ela não conhecia. Uma ótima sacada do Oda pra mostrar realmente como o mundo ainda tá nesse processo de se passar no passado. Agora, essa coisa do despertar ser a vulcanização, né? Não tem processo de como é que vai vulcanizar? Vai virar um pneu? Pode acontecer. Essa teoria já é muito debatida. Eu fiz um vídeo já sobre isso. Tem uma grande possibilidade com todas essas coisas que o Oda vem colocando sobre o Luffy usar o fogo, o Red Hawk, o Red Rock. Por que não ele misturar isso e realmente dar mais densidade, né? Ele aquecer ali o seu corpo pra tornar a borracha mais dura e mais resistente nesse processo? Muito parecido com a vulcanização. Uma borracha de alta resistência que aguenta altas calorias, não fica azul e pode superar o magma. Pode acontecer. É uma grande possibilidade do Oda usar sim desse artifício, tá? Apesar de não termos visto nada parecido na série. Eu estou curioso pra saber como é que o Oda vai surpreender os fãs com o seu despertar aí pro Luffy. Bem, AKT, o que eu acho dessa ideia? O Orochi possui a Kumano-Mida Yamato no Orochi. Então seria possível existir a Kumano-Mida Susanoo, deus dos mares e tempestades? Se sim, será que o usuário poderia ser o Dragon? Porque é onde o Dragon surge e tem ventanias, chuvas e um tempo ruim. Faz sentido, sim. Ué, se tem a Yamato no Orochi, inclusive as grandes apostas de Yamato, de possivelmente que ela teria a fruta da Amaterasu, deusa do Sol. Susanoo, irmão de Amaterasu. E Susanoo é quem derrota a Yamato no Orochi nas lendas e consegue cortar sua cauda e de onde sai a lâmina Tsurugi. Será que o Zoro vai conseguir uma Tsurugi pra ele? Seria interessante, né? A fruta do Susanoo pode existir? Pô, se tem a fruta do Buda, da Félix, da Yamato no Orochi, pode sim. Pode estar com o Dragon? Claro, com toda certeza. Considerando todas essas ventanias e tudo mais. Só que eu acho que esse contexto de Susanoo, ou Amaterasu, ou mesmo a fruta da Yamato, faz muito sentido pra aparecer dentro do Orochi. O Orochi por algum motivo, por algum motivo não, ele colocou a fruta da Yamato por conta do Momotaro. Ele precisava de um cão que estivesse ali com o nosso Momotaro, que no caso é Momonosuke. Temos o macaco e precisava do cão. E a Ryori certamente vai ter alguma coisa relacionada com o Faizão, com toda certeza. Ele precisava disso e por isso que não deu uma fruta de uma divindade maior ou mais conhecida pra Yamato. O Dragon com a fruta do Susanoo seria incrível. É um nome que tem muito poder fora de One Piece, porque tá muito vinculado ali com o Zuchiha, com o Sasuke, com o Naruto. Então ficou muito famoso, as pessoas adoram essa divindade. Convenhamos. Então ele colocar essa fruta no mundo de One Piece seria simplesmente incrível com o Dragon ali. Tiraria essa coisa da Lugia do Vento, tiraria o Thunderbird, tiraria o San Wokong. Se tivesse que escolher, eu gostaria muito mais que fosse a fruta do Susanoo pro Dragon, viu? Sem dúvidas nenhuma. Mas como eu disse, tem essa dificuldade pela narrativa de ser uma divindade que seria mais ligado ao país de Wano e não fora dele. Lucas Andrade, o Zoro atualmente está mais forte que Oden? Sempre temos que olhar pras dicas. É como falavam, o Luffy tem nível de Yonko? O que eu falava? Olhem pro céu. Quando o céu se dividia, vocês podem colocar o Luffy lá. Confirmado, realmente. Não que o Luffy já seja tão poderoso e equivalente e consiga derrotar. Mas ele chegou no nível dos Yonkos dividindo o céu. Qual a dica pro Zoro e Oden? Eima. O Zoro já dominou Ema completamente? Parou de sugar o seu Haki de forma descontrolada? Até agora não vimos. Já vimos ele usar Ema. Mas ainda continua sugando realmente o seu Haki. Quando ele dominar completamente essa espada, e muito possivelmente vai ser quando ele deixar a lâmina negra, aí ele vai estar mais forte que o Oden. Tá bom? Então a dica é essa. Dominou Ema, lâmina negra, superou o Oden completamente. Olá, Gabriela e Rinata. Pergunta dela é sobre níveis de poder, porque aqui é o SBS. Não tem pergunta de nível de poder no SBS. Sabemos que os Yonkos são mais fortes que os Almirantes. Mas se caso os Almirantes se juntassem contra um só Yonkos, o que é quase impossível de acontecer, eles venceriam colocando os Almirantes de agora após o Time Skip. Então esse negócio de nível de poder dos Almirantes serem inferiores aos Yonkos é complicado, né? Teve até uma pergunta muito interessante que eu vou juntar nela. Se os Almirantes, entre aspas, são mais fracos que os Yonkos, mas eles são os antagonistas principais do fim de One Piece, teremos antagonistas mais fracos aparecendo na sequência da história, percebem? Eu acho que não é sobre nível de poder aqui. Eu acho que os Almirantes e os Yonkos são equiparáveis. Por que temos a impressão realmente dos Imperadores serem mais poderosos? Eu gosto de colocar Yonkou nível 1 de força, Almirante 1,5. Eu gosto de colocar assim. Mas eles podem lutar entre si e inclusive podem derrotar um dos Yonkos. Vimos o Kizaru querendo imparar Big Mon e Kaido. O Kaido já foi capturado algumas vezes. Certamente foi pelos Almirantes essas capturas dele, com toda certeza. O vice-almirante nunca capturaria o Kaido. Por que dá a impressão que os Yonkos são mais poderosos? Porque eles são anomalias. Você tem a criatura mais forte e viva do mundo. Tem como o Hobbit tentar tirar sua vida. Big Mon que não sei, dá nem para explicar o que é Big Mon. Barba Negra com duas Akumas no Mi também, outra anomalia. O mais humanizado dos Yonkos, não estou colocando Luffy na equação, é o Shanks. E o Shanks é muito parecido com o que os Almirantes representam. Um ser humano comum, mas muito poderoso. Eu acho que se você juntasse dois Almirantes contra um só Yonkos, com toda certeza, eles conseguiriam derrotar. Os Imperadores nunca foram colocados como invencíveis. Nunca. E eu acho que talvez seja um grande erro achar que os Almirantes são mais fracos do que eles. As pessoas levam muito o Fugitora lutando com o Sabo, ou o Zoro parando o Fugitora. Aí você pega o Marco ali, trocando os golpes contra os Almirantes. Mas o Oden ainda não mostrou tudo deles. E temos o pós-Timeskip agora, que eles vão vir tudo com um hacke avançado, com todo tipo de domínio. Então certamente podem se preparar aí pra ter uma grande surpresa quando os Almirantes surgirem, meus amigos. Não duvido nada de Yonkos agora, já temos realmente uma visão do que eles podem fazer com todo o seu potencial. Mas eu nunca falaria assim, vou colocar Big Mom contra o Almirante, quem ganha? Eu não conseguiria apontar. Só que pela anomalia que a Big Mom representa, todo mundo iria na Big Mom que ela venceria o Almirante. Porque o Almirante, você olha, é aquele personagem mais comum, mais chanx da vida. Entenderam? Não subestimem os Almirantes. E é isso. Muitas perguntas respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Espero vocês na live, a noite, pra gente continuar respondendo essas perguntas. Cada dúvida duvidosa que vocês mandam aí. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse dia mais que especial. Todas as quintas são especiais, mas chegamos à marca de 100 vídeos aleatórios, que sem você não seria possível. Então é isso. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.